Olá, o Comunicação em Rede vai começar com a nova roupagem. Meu nome é Lucas Albuquerque e toda terça-feira às 9h05 da noite eu trago para você um convidado especial com uma conversa boa, descontraída, alegre, informativa para promover o seu entretenimento. Como primeiro convidado eu trago Neto Moraes, secretário da Cultura e Turismo de Xeramobim que vai abordar o pré-carnaval da cidade, o carnaval, o impacto disso na região e também a avaliação de sua gestão e algumas ações que a Secretaria de Cultura tem preparada para o ano de 2023 para o município de Xeramobim. Então não perca, é no canal 180 da Brisa Net no YouTube, aqui na Sertão TV, a TV que é feita para você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma